Novos heróis, novos vilões, novas lendas. Essa é a chamada que estampa o pôster de Rage of the Dragons, jogo de luta lançado para o Neo Geo em setembro de 2002. Seus protagonistas chamam-se Billy e Jimmy, mas não se trata de uma sequência de Double Dragon. Ficou confuso? A gente te explica tudo já já. Mas antes, precisamos te dar um recado. Se você tem uma amiga ou amigo que é fã de games antigos, aproveita e compartilhe esse vídeo com eles. O Jogo Véio tem vídeos inéditos toda semana, além de podcasts e revistas. Contamos com a sua ajuda. Quando a Evoga Entertainment começou seus primeiros rascunhos, a ideia era criar um jogo de luta da série Double Dragon. Afinal, os irmãos porradeiros foram protagonistas de excelentes aventuras no passado, com direito até a um crossover com Battletoads. Era uma oportunidade bacana e aproveitaria o prestígio da franquia entre os jogadores mais velhos. Mas as coisas não saíram como planejado. Os direitos de uso da franquia estavam com outra empresa e todo o projeto precisou ser ajustado para driblar um possível processo. Deu certo. E ainda é possível identificar umas coisas aqui e ali, mesmo sem citar nomes e cenários do original. Billy e Jimmy Lee viraram Billy e Jimmy Lewis. E já que estamos falando de personagens, o elenco de Rage of the Dragons é bastante diversificado e conta com 14 lutadores selecionáveis que vêm sempre em dupla. Jimmy, por exemplo, sempre vem acompanhado de Sonya Romanenko, enquanto Billy faz parceria com Lynn Baker. As outras duplas são Kang e Mr. Jones, Pepe Rodrigues e Pupa Salgueiro, Elias e Alice, Oni e Cassandra, e Raido e Annie. Todos os personagens possuem um visual bacana, alguns mais caricatos, como o Padre Elias ou Mr. Jones, que parece homenagear o Bruce Lee. Outra referência bacana é Alice Carroll, que carrega o sobrenome de Lewis Carroll, autor do livro Alice no País das Maravilhas, e Alice através do Espelho. Completam o elenco os chefões Abubu e Johan. Abubu é uma referência a outro personagem de Double Dragon, o Abobu. Meio desengonçado, no estilo forte, porém lento. Johan, por outro lado, é um apelão de primeira categoria. É com a ação rolando que Rage of the Dragons mostra seu brilho máximo. O esquema de batalhas em dupla repete a fórmula de Tekken Tag Tournament e da série Marvel vs. Assim, você pode trocar de personagem a qualquer momento da luta, e aquele que está de fora passa a recuperar parte da sua energia. As trocas podem ser feitas de forma simples ou usando barras de especial, que se enchem na medida em que você atinge seu oponente ou usa golpes especiais. Uma outra mecânica marcante do jogo é o sistema de First Impact. Ao acertar um ataque deste tipo, seu oponente sairá voando, e você tem poucos segundos para executar um pequeno combo pré-determinado. Cada personagem possui uma combinação diferente. Outro elemento marcante são as barreiras no canto da tela, presentes em quase todos os cenários do jogo. Sempre que você jogar um adversário em uma delas, ele vai quicar e dar a oportunidade de você emendar um combo. Mas elas só podem ser usadas uma vez a cada luta, antes de se quebrarem. É um esquema bastante criativo e que confere uma plasticidade legal aos combates. Tem um lance bastante recompensador envolvido. Provocações, ataques duplos, esquivas e dash também estão presentes no jogo, assim como o movimento de rendição, que faz com que o personagem ativo desista da luta e entregue seu HP para o outro membro da dupla. É um arroz com feijão bem feito, sem dúvidas. Na parte visual, Rage of the Dragons agrada. Os cenários não entram na lista dos melhores de todos os tempos, mas mantém aquele padrão Neo Geo de qualidade. Samurai Shodown 5 e Garou Mark of the Wolves, ambos da mesma época, se saem melhor nesse quesito. Se você não jogou na época do lançamento, temos uma notícia bacana. A desenvolvedora brasileira Kill Byte Interactive e a empresa detentora dos direitos do game firmaram uma parceria e vão trazer Rage of the Dragons para os consoles modernos. Donos de Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch poderão em breve se divertir com mais essa relíquia dos fliperamas. E aí, curtiu o vídeo? Rage of the Dragons foi um dos 10 jogos de luta escolhidos pelo véio como um dos seus favoritos. Você pode assistir a esse conteúdo clicando no card aí em cima. E até a próxima! E aí, curtiu o vídeo? E aí, curtiu o vídeo?